Hoje é dia de Santo Onésimo, Bispo e Mártir, natural de Frígia, atual Turquia, que fica na Ásia Menor, Onésimo era escravo de Filemón. Destinatário da menor epístola escrita pelo apóstolo Paulo, ele havia fugido após o roubar uma certa quantia em dinheiro e temer um castigo, foi para Roma e lá conheceu Paulo, por meio do apóstolo foi tocado pela paixão de Cristo e se arrependeu, aflito compartilhou com ele o motivo de sua fuga, acreditando na conversão de todos, Paulo o instruiu na fé cristã e o recebeu pelo batismo, o carinho do apóstolo pelo escravo era tão grande que o chamava de caríssimo filho, assim Onésimo se converteu e então Paulo enviou de volta a seu amigo Filemón com uma carta. Na epístola de São Paulo a Filemón, o santo explicou que estaria disposto a pagar em dinheiro pelo erro do escravo, caso Filemón não perdoasse, pois estava convencido de que Onésimo estava mudado. Narrou o processo de conversão e inspirado pelo Espírito Santo escreveu, Senhor, venho suplicar-te por Onésimo, meu filho, que eu gerei na prisão. Ele outrora não te foi de grande utilidade, mas agora será muito útil, tanto a mim como a ti. Eu envio a ti como se fosse o meu próprio coração. Portanto, se me consideras teu irmão na fé, recebe-o como a mim próprio. Conhecendo a sinceridade de Paulo, sua fidelidade a Cristo e o poder que tinha para fazer as pessoas se converterem à vida cristã, Filemón perdoou Onésimo e deu total apoio ao seu ex-escravo para trabalhar com a evangelização. Um tempo depois, Onésimo foi consagrado bispo de Éfeso, onde substituiu Timóteo e todo o trabalho de amor a Cristo ultrapassou os limites de sua diocese. Tanto que, segundo uma tradição antiga, na época do imperador Domiciano, ele foi preso e morreu apedrejado como mártir cristão. Vamos pedir a intercessão de Santo Onésimo. Pai Santo, desde o começo dos tempos, os pequenos e pobres foram seus preferidos. Somos gratos porque nos deste Santo Onésimo como modelo de simplicidade e santidade. Permita-nos, pela sua bondade, servir aos mais esquecidos do mesmo modo que Onésimo serviu os cristãos de seu tempo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Onésimo, rogai por nós.